Eu chorei um rio de saudade Ao lembrar de você O mel dos teus olhos e o meu desejo O doce da boca naquele beijo Eu vou querer o sol Que iluminou Aquele tempo de amor Os sentimentos passam no rio O amor é um desafio É água que bate Na pedra bate Até quebrar São ondas que batem Na areia batem E voltam pro mar Eu chorei um rio de saudade Ao lembrar de você O mel dos teus olhos e o meu desejo O doce da boca naquele beijo Eu vou querer o sol Que iluminou Aquele tempo de amor Sentimentos passam no rio O amor é um desafio É água que bate Na pedra bate Até quebrar São ondas que batem São ondas que batem Na areia batem E voltam pro mar Sentimentos passam no rio O amor O amor é um desafio É água que bate Na pedra bate Até quebrar São ondas que batem Na areia batem E voltam pro mar